Quem já tatuou o nome de um ex, ou alguma imagem que acabou perdendo sentido depois de algum tempo, sabe o quanto é importante a evolução da tecnologia do laser na remoção de tatuagens? Atualmente, os lasers usados na remoção de tatuagens são os chamados Key Switch. Entre eles, o ND-IAG de 1.064 nanômetros, o de 532 nanômetros, o rubi e o alexandrita. Eles atingem o pigmento, fragmentam em pequenos pedaços e depois o nosso sistema de defesa do organismo é capaz de eliminá-los do nosso corpo. Em geral, é mais fácil eliminar as cores preta e azul. As cores laranja, rosa, vermelho, verde e principalmente o amarelo são bem mais difíceis de ser eliminadas. O número de sessões não pode ser precisado exatamente no primeiro atendimento. Tudo vai depender da cor, da profundidade do pigmento, da qualidade da tinta, se a tatuagem é amadora ou profissional. Quando o laser é aplicado, é comum sangrar um pouco. Também pode edemaciar, pode ficar vermelho, podem formar bolhas e até crostas. Mas tudo isso se resolve, em geral, entre 7 a 10 dias. Nem sempre se consegue uma remoção completa da tatuagem. Às vezes, resta uma imagem fantasma da imagem original. Algumas pessoas com tendência genética podem desenvolver queloide depois da aplicação do laser para a remoção da tatuagem. Em alguns casos, sob efeito do laser, o pigmento sofre uma transformação. Ele se oxida e, em vez de desaparecer, ele escurece e complica a remoção da tatuagem. Também podem restar manchas claras ou escuras depois da aplicação do laser e da remoção da tinta. Mas isso, em geral, se resolve em alguns meses depois do procedimento. Então, se você pretende remover alguma tatuagem que você não deseja mais, aproveite as nossas dicas, procure um bom profissional e nos acompanhe toda sexta-feira aqui no Correio, que nós vamos trazer mais dicas sobre pele, saúde e beleza.